Tem que ter esse cuidado e o carinho muito grande. E eu vi isso quando eu tive a oportunidade de cantar com o Cristiano 12 dias antes dele partir. Sério? Eu estive com ele no palco, 12 dias antes de eu falecer. Que cidade que você tá... Lá é na minha cidade, já tá aí. Ah, já tá aí. Ele fez um show na abertura da Espagia, como se fosse o agropecuário lá. Eu ia cantar na sexta, que era o lançamento do meu novo projeto. E eu tive a oportunidade, olha pra você ver como é que é a vida. No dia, através de um amigo meu, eu consegui cantar lá, um amigo da banda, o Emerson Pequeno, que tocava teclado pra ele na época. E ele me convidou pra participar. E eu achei muito complicado, porque foi de última hora. O show do Cristiano ia ser tipo 11 da noite, ele me chamou, era 9 horas da noite. Nossa. Vamos, e eu falei, caraca, como é que eu vou... A exposição é gigantesca, como é que eu vou chegar a tempo, as filas de carros, entrar naquele estacionamento, entrar no camarim, enfim. E aí, olha pra você ver como é que é. A minha esposa na época falou uma coisa muito interessante pra mim. Ela falou... Falei assim, não, olha aqui o que eu falei. Então eu vou ter outra oportunidade. Não vai dar tempo, isso daí não. Você tá louco, já tá em cima da hora. Em outra oportunidade eu canto com o Cristiano. Ela falou, você não sabe aí como é que pode acontecer? Às vezes não vai dar certo você cantar com ele outras vezes. Putz. Aí eu peguei e fui. Cara, na tora, assim. Eu não tinha ingresso pra entrar na festa. Eu ia cantar na sexta-feira na festa, mas era uma festa que eu não tinha ingresso, eu não tinha. Eu cheguei, alguns seguranças da festa, por coincidência, me conheciam. E foram liberando. Falei, eu vou cantar com o Cristiano aí no palco agora. Quem foi nesse que te chamou, que você falou pra cantar o Cristiano? O Pequeno, o Emerson Pequeno. Ah, tá. Tecladista do Cristiano na época, que foi tecladista da Marília também. Mandar um grande abraço pra ele. Mas o Cristiano já te conhecia? Não me conhecia. O tecladista que fez a ponte mesmo. Exatamente. Aí eu fui e... Cheguei, o show já tava rolando. Abri o camarim, eu entrei lá e fiquei esperando. O Vanucci na época também tratou a gente com muito carinho. O Vanucci e o Henrique também, que hoje é produtor da Marília. E liberou tudo lá e a gente entrou, eu subi. O Cristiano me apresentou no palco e eu achei ele de uma humildade tão grande. Falei, cara, esse cara trabalha tanto e tem uma estrela tão forte. Ele saiu num certo momento, eu tava cantando uma música. E ele voltou. Ele voltou, assim, na metade da música. Ele resolveu voltar e fez segunda voz pra mim. E cantou o resto da música todo. E, assim, teve um carinho muito grande comigo. Sabe, o cara nem me conhecia, assim, eu já era muito fã dele. Mas me tratou com aquele respeito todo. Eu falei, cara, esse cara tem berço. Esse cara tem uma criação muito foda. Então, o dia que eu vi o seu João Reis, eu vi isso. Pelas palavras dele, pela forma como ele falou, humildade, pé no chão. E sempre tratar todo mundo com muito respeito e muito carinho. Então, eu não só ouvi isso dele, como eu fui testemunha disso, da criação que o Cristiano teve. Porque, pelo menos ele com os fãs e comigo, que era um fã também, um cantor, ele teve um carinho como se eu fosse o cara mais estourado do Brasil naquela época. Cara, mas eu fiquei impressionado de ver que você cantou 12 dias, e quase 12 dias antes do ocidente. E quase que eu não vou. E você quase não vai. Quase não vou. Então, eu falo, cara, quando você tem uma oportunidade na vida, eu não espero amanhã. A gente nunca sabe, bicho. Tô aqui falando com você, a gente não sabe se a nossa hora é amanhã, se é daqui a pouco. Então, assim, isso me ensinou a não deixar as coisas importantes da vida para depois. Muito bom. Eu acho que isso é muito importante, cara. Você pode fazer agora, faz agora. Você pode ligar para alguém, ou se você pode fazer uma coisa extraordinária na sua vida. É o momento agora, não é? Ah, amanhã eu faço. Ah, tá muito difícil para mim isso aqui. Vai me tirar muita energia. Não vou fazer isso agora, não. A gente acha que é dono do tempo, e não é. É. E aí, depois as coisas passam, aí depois você fala assim... Eu não consegui por falta de oportunidade. Falar, opa, você já dispensou várias vezes a oportunidade. Eu acho que a maior oportunidade que Deus dá para você é a vida, cara. É o fato de levantar todo dia cedo. Exatamente, ele dá a oportunidade, as pessoas às vezes pedem dinheiro. Ah, me dá dinheiro, me dá, me dá. Cara, você já tem a oportunidade de estar aqui, vai atrás, velho, e luta, e faz as coisas acontecerem. E eu, graças a Deus, eu tenho colocado isso em prática na minha vida, e muita coisa tem dado certo. Eu vou fazer um gesto aqui agora, e por esse gesto você vai cantar uma música do seu CD. Faço, vamos ver se eu vou lembrar. Ah, essa aí não vai faltar, ó. E aí, pessoinha, gostou desse corte? Não deixa de conferir a entrevista completa. Tá muito legal, e o link dela tá no comentário fixado. Confere aí.